Joa gente, então vamos lá de novo, vamos ver se funciona o streaming, ali tá meio escuro, mas de qualquer forma a minha ideia é, aqui pra mim, na minha tela aqui tá claro o suficiente, de qualquer forma, eu não quero que vocês prestem atenção lá, prestem atenção em mim, a não ser nos casos em que, quando eu estiver mostrando alguma tela ali, tá? De novo, alguém me perguntou no outro dia, nós estamos gravando, posso fazer pergunta? Façam pergunta à vontade, a ideia é que a gente faça isso aqui mais próximo de uma aula normal, eu tenho uma, a minha mobilidade fica um pouco restrita aqui, porque eu agora tô com o fio me prendendo aqui pro microfone, mas em geral a nossa ideia é que isso aqui seja uma aula normal, eu vou perder às vezes uns minutinhos aqui pra ajeitar esse negócio, mas a ideia é que vocês tenham um material adicional pra vocês e as turmas do semestre seguinte, se eu conseguir convencer que essa disciplina aqui pode ser uma disciplina nesse formato, que inclusive é uma das coisas que a gente vai avaliar no final, eu quero avaliar até com vocês no final do semestre, a minha sugestão seria que essa fosse uma das primeiras disciplinas que a gente pudesse oferecer dessa forma, né? Nós tínhamos discutido na semana anterior aquele artigo do Albuquerque e colegas lá de 2014, em que eles estavam no momento em que, talvez o primeiro estudo específico sobre sistemas de informação como um curso de graduação e como pós-graduação aqui no Brasil, né? E vocês perceberam que nós estamos numa área em que as coisas não estão muito claramente definidas ainda, né? Isso, eu acho que isso aí funciona pro bem e pro mal, tá? Aspectos que vão desafiar vocês, né? Vocês vão ter que, muitas vezes, chegar e mostrar o que vocês sabem fazer, porque a princípio, pro mercado, no primeiro momento, vocês são mais um profissional de informática que chega pro mercado da mesma forma que, sinceramente, o mercado também não sabe muito bem a diferença entre um engenheiro da computação e um analista de sistemas ou um cientista da computação, né? Digo, mercado aí, as empresas, né? Ou pelo menos, no primeiro momento, as pessoas não têm essa noção. Então, vocês têm essa, talvez, uma certa dificuldade, no primeiro momento, de se apresentar, mas no segundo momento, vocês têm aquele grande benefício, é o que a gente chamaria, assim, né? De, como que é, o plus a mais, né? É aquela, vocês têm algo que os outros não têm, ou terão algo que os outros não têm, que é essa capacidade de conectar a informática, que é aquilo que quem tá contratando vocês sabe e espera que vocês saibam, com as necessidades de um mundo que está cada vez mais dependente da informática, mas que, ao mesmo tempo, tem uma dificuldade enorme de conectar a informática com os objetivos das empresas e que vai precisar discutir no futuro, inclusive, como nós já falamos aqui em aulas anteriores, a forma como a informática atua dentro, inclusive, da nossa vida pessoal e das atividades que a gente faz no nosso dia a dia, no lazer, né? Principalmente a partir do momento que a gente está conectado o tempo todo, né? Hoje nós vamos trabalhar principalmente...